Olá, hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro, mais uma semana começando. Assista agora as notícias que foram destaques nas regiões serrana e dos lagos. Iniciamos com informações de Teresópolis. A partir de hoje, a Prefeitura vai abrir um centro de triagem contra a Covid-19 para o público infantil, destinado a atender crianças de 1 mês a 12 anos de idade. O atendimento vai acontecer no CEMUSA, em São Pedro, de segunda a sexta, de 8 da manhã, às 3 da tarde. O Centro de Saúde Dr. Adalberto Otto é a maior unidade ambulatorial do bairro de São Pedro e atualmente já conta com atendimento pediátrico nos mesmos dias e no mesmo horário. O CEMUSA está localizado na Rua Palmeira, Maria de Oliveira, número 80. Para crianças acima de 12 anos, a testagem ocorre no Centro de Atendimento contra o Coronavírus de Teresópolis, que funciona no Ginásio Pedrão, na Várzea. Lá o atendimento acontece de 8 da manhã às 7 da noite. Falando ainda sobre testes, mas agora em Cabo Frio, o protocolo de testagem no município mudou. A partir de hoje, entraram em vigor as novas regras para a realização dos testes de diagnóstico da doença, que serão realizados apenas em pessoas que apresentam sintomas ou em assintomáticos de grupos prioritários. O objetivo é garantir o estoque de testes para casos mais necessários. Para saber quais são os grupos prioritários que podem ser testados sem sintomas, as unidades que realizam o serviço e outras informações, entre no portal Multiplix e acesse a matéria completa na editoria Saúde e Bem-Estar. Seguimos falando sobre saúde, mas agora em Nova Friburgo. A Prefeitura anunciou a prorrogação do processo seletivo para a contratação de médicos para os hospitais e atenção básica. Enquanto isso, o atendimento no Hospital Raul Sertã ficou comprometido neste fim de semana, devido à baixa de profissionais. Quem tem os detalhes é o repórter Bernardo Fonseca. Pelo segundo fim de semana consecutivo, o Hospital Raul Sertã teve o atendimento comprometido devido à ausência de médico clínico geral para cumprir o plantão. Segundo a Prefeitura, a situação ocorreu porque muitos profissionais estão infectados com o coronavírus e, por isso, precisaram se afastar para cumprir o protocolo de isolamento social. Segundo a Secretaria de Saúde, a situação foi normalizada e, nesta segunda-feira, dois médicos clínicos faziam o atendimento do plantão aqui na unidade. Em paralelo, a Prefeitura prorrogou para a próxima sexta-feira, dia 28, o processo seletivo para a contratação de médicos para os hospitais e atenção básica. Segundo o município, até o momento, mais de 100 médicos já se inscreveram. Mas o objetivo da Secretaria de Saúde é alcançar mais profissionais para a contratação. O Diário Oficial Eletrônico está disponível no site da Prefeitura e lá as pessoas podem conferir todas as informações completas sobre esse processo seletivo. Bernardo Fonseca, para o Multiplex Notícias Noite. É, e o novo surto de casos da Covid segue causando impactos. A Liga das Escolas de Samba de Nova Friburgo emitiu um comunicado pedindo que as agremiações carnavalescas suspendam temporariamente todos os eventos e ensaios em suas quadras. A Liesbenfe afirma que a orientação é uma forma de prevenção e combate ao aumento no número de casos da Covid no município. A Liga informou ainda que a realização do Carnaval Friburguense, prorrogado para maio desse ano, vai depender da redução e do controle da doença. E por isso, a colaboração nesse momento é fundamental. Questionadas pela Multiplex, alunos do Samba Unidos da Saudade e Vilagem informaram que já haviam suspendido os ensaios. E até o fechamento do jornal, a Imperatriz de Olaria não informou o status de realização de eventos na quadra. Falando em Covid-19, não podemos esquecer da vacinação. Nova Friburgo divulgou um novo calendário para essa semana. Amanhã e quinta-feira, será feita a aplicação da dose de reforço para toda a população que tomou a segunda dose há quatro meses. Imunossuprimidos que receberam a segunda dose até o final de dezembro também receberão a terceira dose. A aplicação de segunda dose também será oferecida para quem ainda não conseguiu completar o esquema vacinal, na terça e na quinta. A repescagem de primeira dose também acontece todos os dias. Já na quarta, será realizada a vacinação pediátrica para todas as crianças de 5 a 11 anos com deficiência permanente ou comorbidade. Acesse o portal Multiplix para ver o calendário completo e os locais de vacinação. Falando ainda sobre vacinação, mas agora na região dos Lagos. Cabo Frio dá continuidade na imunização infantil nessa semana. Amanhã, terça-feira, serão vacinadas crianças com 10 anos ou mais. Na quarta, é a vez de quem tem 9 anos. Na quinta, é dia de repescagem das crianças de 9 anos ou mais. E na sexta, fechando a semana, serão vacinados os pequenos de 8 anos de idade. Também serão atendidas de terça a sexta-feira as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente. Já em Araruama, a imunização para as meninas com 9 anos ou mais acontece na quarta-feira. Já os meninos serão vacinados na quinta. Acesse o portal Multiplix para ver o calendário completo, os documentos necessários, horários e locais de vacinação nessas cidades. E na última sexta, foi o dia da luta contra a intolerância religiosa. A Umbanda e o Candomblé são as religiões que mais sofrem preconceitos. Saiba como é essa a realidade em Nova Friburgo. É daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí! O Multiplix Notícias Noite está de volta. E retornamos falando sobre o restaurante popular de Nova Friburgo. Recentemente, anunciamos a reabertura do refeitório da unidade ao público e que as refeições voltariam a ser servidas normalmente no local. Mas um comunicado da Prefeitura emitido no fim de semana mudou novamente a rotina do restaurante popular, que vai ficar fechado nos próximos dias. O motivo para a decisão está relacionado a dois funcionários que testaram positivo para a Covid. Segundo a Prefeitura, os outros servidores também farão os exames necessários e o local vai passar por uma higienização para que as atividades possam ser retomadas com segurança. A data de reabertura do espaço ainda não foi informada. E nas últimas semanas, Búzios vem fechando o cerco quando o assunto é proteção ambiental. Equipes de fiscalização da Prefeitura têm percorrido toda a cidade para verificar denúncias e coibir irregularidades. Desde o ano passado, já foram entregues 230 notificações a residências e estabelecimentos por despejo irregular de esgoto. Só em janeiro desse ano já foram mais de 30 notificações. Mas se engana quem pensa que esse tipo de crime ocorre apenas próximo ao mar. Uma grande lagoa no bairro Geribá é o alvo principal dos fiscais. Apenas no entorno dessa lagoa já foram entregues quase 100 notificações. Acesse o portal Multiplix para conferir mais informações sobre essas irregularidades. O dia 21 de janeiro foi celebrado o dia contra a intolerância religiosa. Apesar de vivermos no século XXI, muitas pessoas ainda são ofendidas e discriminadas por suas crenças. A Umbanda e o Candomblé são as religiões que mais sofrem esses preconceitos. Na reportagem de Bianca Chabudé e Alexandre Cordeiro, entenda mais sobre essa realidade em Nova Friburgo. A intolerância religiosa é um problema recorrente no Brasil. As religiões que mais sofrem com o preconceito são a Umbanda e o Candomblé, cultos de matrizes africanas que, apesar de só pregarem o bem, culturalmente são mal vistos por parte da sociedade. Desconhecimento de seus fundamentos é um dos principais motivos para este tipo de comportamento. A Umbanda foi uma junção de várias religiões já existentes aqui no Brasil. Ela foi anunciada num centro kardecista, mas tem sua junção com o Katimbó, com o culto da Jurema, com as religiões de base africanas. Então, juntou isso tudo e surgiu a Umbanda. A Umbanda trabalha em cima da fé, esperança e caridade, mas o principal dilema da Umbanda é a caridade. É ajudar o próximo, fazer o bem sem olhar quem. O Candomblé, primeiro de tudo, ele é uma religião de autolapidação. Você, ao longo do processo que você está dentro do Candomblé e por diversos ritos que você participa, você vai estar ali passando aquele todo processo de automelhoramento do seu caráter, de você como pessoa. Isso em comunhão com os orixás que nós cultuamos. De acordo com o balanço da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, cerca de 25% das ocorrências registradas entre 2018 e 2020 foram relacionadas à intolerância religiosa. E esse número ainda é muito pequeno, perto do preconceito vivido pelos fiéis no dia a dia. Aqui em Friburgo é mais verbal, é olhos e fala. Acaba que dificilmente você escuta, ah, apedrejaram o meu carro, furaram o pneu do meu carro. Mas no Rio eu conheço pessoas lá de Caxias, Nova Iguaçu, da Baixada Pluminense que sofreram isso. Eu conheço pessoas que perderam o emprego por causa disso, a pessoa leva uma guia no pulso, infelizmente os patrões assim esperam uma semana, uma semana e meia, mandam embora, infelizmente. Muitas pessoas relacionam o candomblé ao culto do diabo, mas de acordo com este babal orixá, isso não passa de desinformação e preconceito com a religião. Eu não tenho como culto ao diabo, porque vamos botar na minha realidade o orixá, né? Eu não tenho nenhum orixá que eu poderia falar que seria, se assemelharia ao diabo cristão, digamos assim, entendeu? Porque dentro do candomblé a gente entende que todo o malefício que existe no mundo é produzido exclusivamente pelo homem. Não existe uma visão dentro do candomblé, um Deus, digamos assim, que seja responsável pelo mal. Para nós, dentro do que acreditamos, o que para nós é Deus, ele não criou isso, isso é simplesmente do homem, entendeu? Então como que eu vou cultuar uma coisa que não existe na minha realidade? Para o pastor da igreja Missão Central, a intolerância contra as religiões foge totalmente dos ensinamentos de Cristo. Quando a gente fala de atos de intolerância contra as religiões, a gente está falando de atos anticristãos, inclusive. Porque não há nos ensinamentos bíblicos, não há no ensinamento especificamente do evangelho, algo que se refira a intolerâncias religiosas. Pelo contrário, há uma tolerância em relação ao amor, ao respeito, como deve ser feito. E para que essa realidade mude, é preciso que haja educação, conscientização e respeito à diversidade. Eu acho que se as pessoas começassem a buscar a ideologia de vou entender o que está acontecendo, tudo seria uma coisa muito mais simples, né? Ela tem religião diferente, você tem que respeitar, entender e aceitar. Mudando de assunto, para quem não sabe, a Casa do Artesão em Nova Friburgo passou a funcionar temporariamente em um novo endereço. Desde o dia 20, as artes estão expostas no Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Praça Demerval Barbosa Moreira. O espaço funciona de terça a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. E aos domingos, das 9 da manhã às 5 da tarde. Até então, a Casa do Artesão estava instalada no Espaço Arpe. A sede, no bairro Cônego, passa por uma reforma e a data de entrega das obras ainda será definida. E começa hoje, em Teresópolis, a pré-matrícula para creches e centros municipais de educação infantil para o ano letivo de 2022. O atendimento segue até o dia 28 de janeiro, das 8 da manhã às 4 da tarde, em 14 unidades escolares. A vaga não está condicionada à ordem de inscrição. Na área urbana, os responsáveis poderão fazer o cadastro em uma unidade escolar que seja mais próxima de sua residência. Através do número 21-2641-4590, você pode obter mais informações sobre a pré-matrícula. E antes de encerrar o jornal, a gente fala sobre oportunidade. A Aldeia da Criança, em Nova Friburgo, está com vagas abertas para a nova turma do curso de corte e costura. As inscrições começaram hoje e seguem até o dia 27 de janeiro. Para se inscrever, os interessados devem ir até a unidade de Conselheiro Paulino, na travessa José Ernesto Quinuste, sem número, em frente ao ginásio do bairro. É necessário apresentar cartão de vacinação comprovando as duas doses da vacina contra a Covid, RG, CPF e comprovante de residência. O curso começa dia 1º de fevereiro e é uma ótima oportunidade para quem quer uma vaguinha em um dos principais setores de emprego da cidade. E o Jornal de hoje fica por aqui, lembrando que essas e outras notícias também estão disponíveis no nosso portal. A gente se encontra novamente amanhã no Multiplix Notícias da Hora. Uma ótima noite para você e uma excelente semana!